Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre notícia. Notícia é um tipo textual que nós estaremos estudando durante o subemestre. E você já parou para pensar para que serve uma notícia? Então, a notícia é para informar as pessoas e por isso você tem que seguir uma sequência de dados para que essa pessoa fique bem informada. Daí nós temos na notícia que a notícia é um texto jornalístico que relata um fato atual de interesse público que costuma ser veiculado em jornais online ou impressas ou impressos da região. Uma notícia apresenta em geral os seguintes elementos. Um título principal, um título auxiliar, a LIDE, que é o primeiro parágrafo que está em destaque, o corpo da notícia. O título principal costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. O título auxiliar, a função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. E a LIDE, nessa parte que precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas da notícia. Onde aconteceu o fato? Com quem? O que aconteceu? Quando? Como? Por quê? Todas essas perguntas devem ser respondidas já de cara na notícia no primeiro parágrafo. Corpo da notícia. Nela, há um detalhamento maior dos fatos de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor, quer dizer, de quem está recebendo essa mensagem. Aí temos um texto, menina sofre acidente e colegas mostram solidariedade. E nós temos o título, o título auxiliar não aparece nessa reportagem, a LIDE, o corpo da notícia. O título é, menina sofre acidente e colegas mostram solidariedade. A LIDE. Uma história comovente aconteceu na última semana em um colégio na cidade de Gurupi, em Tucantins. Uma menina, estudante do quarto ano, sofreu um acidente de carro. Ela não morreu, mas o processo de recuperação não está sendo fácil. E os seus colegas da classe do Colégio Adventista de Gurupi decidiram ajudar. Isso foi a LIDE. Agora, o corpo da notícia. A garota deve usar uma máscara no rosto até que os ferimentos sararem, para que a sua pele não fique manchada pelo sol. Então, os alunos que estudam com ela tiveram uma ideia. Não iriam deixar a menina passar por isso sozinha. A turma pediu que a professora fizesse máscaras iguais à da menina para que toda a classe usasse. Assim, todo mundo ficaria igual, livrando a garota de se sentir excluída, isolada ou até humilhada. Até a professora entrou na dança e usou a máscara. Esse gesto de amor, amizade e solidariedade veio do coração puro das crianças e mostra que o mundo tem muita coisa boa. A instituição decidiu compartilhar esse gesto com o mundo e publicou um texto com várias fotos mostrando o ocorrido no dia 18 de agosto. As imagens já foram curtidas mais de 16 mil vezes, compartilhadas mais de 4 mil vezes e já teve mais de mil comentários. Agora, vamos corrigir por dentro do texto, página 11, exercício 19. A notícia que você leu apresenta algumas informações importantes. Escreva-as respondendo as perguntas. A letra A, o que aconteceu? E a letra B, onde esse fato aconteceu? Então, olha a resposta. O que aconteceu? Colegas de uma menina que sofreu um acidente agiram com solidariedade para que ela não se sentisse triste, diferente. E daí a B, onde esse fato ocorreu? Na cidade de Gurupi, no Tucantins. Se você precisar copiar, dá pausa e combinado? Mas eu vou seguir aqui. Aqui eu peguei um mapa, coloquei lá Gurupi Tocantins e ele me mostrou uma cidade que tem várias rodovias saindo, tá vendo? Daí eu quis saber no Brasil, onde fica a Gurupi. Daí eu observei que ela é bem no meio do Brasil e Brasília é mais embaixo aqui, quer ver? Olha, Brasília está aqui, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte está aqui. Nós estamos aqui nesse pontinho azul, Governador Valadares. Daí eu quis saber por onde que eu posso viajar de carro, não de avião, para ir até Gurupi. E daí eu coloquei numa peia, que é um site de fazer rotas de viagem. Então, ele falou assim, que para mim é melhor eu vir até Belo Horizonte, de Belo Horizonte ir até Brasília, e de Brasília chega em Gurupi antes de Palmas, tá vendo o nome ali, Palmas? É assim que você faz esse trajeto. Então, Gurupi é no meio do Brasil. Letra C, quem esteve envolvido neste acontecimento? E letra D, quando aconteceu esse fato? Então, quem esteve envolvido foram os alunos e a professora do quarto ano do Colégio Adventista de Gurupi. E quando aconteceu esse fato foi em 18 de agosto de 2016. Mas se a gente lê embaixo lá, na publicação da matéria, você vai ver que foi cinco dias depois só que foi publicado. Então, número 20. Depois de ler a notícia sobre solidariedade, pesquise essa palavra em diferentes dicionários e escreva o que ela significa para você. Eu procurei no dicionário online e encontrei no Aurélio a seguinte definição. Que é solidariedade é um substantivo feminino, qualidade de solidário de quem está disposto a ajudar, acompanhar ou defender outra pessoa numa dada circunstância. E uma segunda definição, compadecimento com as dificuldades ou sofrimentos de outras pessoas. Estou aqui em solidariedade à família do doente. 21. Segundo o texto, por que os alunos resolveram ser solidários com a colega que sofreu o acidente? Para ajudar a menina no difícil processo de recuperação. Corrigiram tudo? Se precisa, volta e dá pausa, beleza? Um beijinho!